Música Esta foi a segunda vez que a banda sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais se apresentou em Teixeira de Freitas. A cidade faz parte da turnê nacional. Oficiais regentes, suboficiais e sargentos da Marinha do Brasil são responsáveis pelo concerto. Ao todo são dois maestros, 98 executantes e um coro belíssimo de 20 vozes. A banda tem algumas obras que são transcrições, na verdade, desse repertório sinfônico, desse repertório orquestral. Adaptações que nós fazemos, ou dos próprios arranjadores nossos ou de arranjadores externos, mas adaptações de um repertório orquestral, de certa forma popular, o mais popular possível, o mais conhecido do grande público. Então nós temos esse repertório que vai desde músicas populares brasileiras, música pop internacional, canções militares, repertório erudito, sinfônico, transcrito para a banda e o repertório, vamos dizer, original para a banda. Então, basicamente, é esse o repertório que nós temos feito. As apresentações já foram assistidas fora do país. Em 1952, o concerto foi visto pela Rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Em 1996, foi considerada a melhor banda do 5º Festival Internacional de Bandas Militares na Itália, sem falar das apresentações no Paraguai e Argentina. Difícil não aplaudir uma apresentação tão bonita. O fato deles tocarem também no seu repertório muitas músicas populares, né, faz com que a comunidade se identifique com esse estilo musical, isso é bem interessante, com certeza. Gostei muito da apresentação. Gostei muito da apresentação. Gostei muito da apresentação.